As melhores práticas de sustentabilidade na administração pública vão ser premiadas e as inscrições já estão abertas. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Podem participar desta quinta edição deste prêmio, instituições públicas que assinaram termo de adesão com a Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, ou então as que fazem parte da rede A3P. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Angelita de Souza Coelho, do Ministério do Meio Ambiente. Bem, o que é, em que consiste essa Agenda Ambiental da Administração Pública? Boa noite. Boa noite. A Agenda Ambiental na Administração Pública é uma ação do Ministério do Meio Ambiente que visa incentivar os outros órgãos da administração, os outros órgãos e instituições da administração pública a adotarem critérios de sustentabilidade, ou seja, cuidar melhor dos recursos que usa no processo administrativo, como papel, copos, madeira, ou qualquer um dos recursos que usa, cuidar bem do seu resíduo, do seu lixo, dos seus resíduos e algumas outras ações que fazem parte, como qualidade de vida do servidor e licitações, como que você pode comprar, fazer um processo de licitação mais sustentável. Quais são as iniciativas que as instituições podem inscrever no prêmio? O prêmio da 3P é dividido em quatro categorias. A primeira categoria é sobre gestão de resíduos. É justamente como que a instituição lida com resíduos, desde o processo de compra até a destinação final. O segundo é sobre o uso dos recursos naturais, o uso sustentável dos recursos naturais, que como eu disse é papel, madeira, copo, energia elétrica, água. O terceiro é sobre inovação na gestão pública, qualquer ato inovador que melhore o processo da administração pública. E o último é justamente voltado para as instituições que são associadas à rede A3P. Ela vai ser exclusivamente para quem é associado à rede A3P e vai ter premiação nos três primeiros categorias. Também agradeço a entrevista à Angelita de Souza Coelho, do Ministério do Meio Ambiente. As inscrições estão abertas até o dia 15 de setembro e podem ser feitas pelo site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br.